Estamos aqui com o Paulo, vocalista da banda Tallin de Fortaleza. Paulo, você tem essa banda Tallin de pop rock, né? É. E me diz uma coisa, como foi esse convite para participar do quarto Geri Eco Cultural, participando junto com o desfile de moda, como é que vai ser essa experiência do Geri com a Quara? Com certeza pra gente da Tallin vai ser inesquecível. A gente já prega um pouco ali no nosso show na medida do possível o ecologicamente correto, né? E a galera da banda também é super antenada do que está acontecendo aí no mundo fashion, com certeza. Então pra gente foi juntar o útil ao agradável, está fazendo parte de um evento que além de preocupação com o meio ambiente, tem a preocupação também com o visual e tal. E a galera, pô, as modelos aí, meu irmão, vou te contar. Coisa fina. Paulo, quais são as novidades da banda Tallin? Quais são os shows que vocês têm marcados? O que vocês fazem lá em Fortaleza? Me conta também um pouquinho da Tallin. Nós somos a banda que leva o nome do Surf Music em Fortaleza. A gente toca fixo na órbita bar toda quinta-feira. E a gente já transformou a quinta-feira de Fortaleza numa quinta-feira mais praieira. Todo mundo que gosta de praia vai lá na quinta-feira à noite curtir o nosso show. Hoje a gente vai tentar levar esse clima praiano pra galera ficar um pouco mais relax aí. Esperemos que vocês gostem, vocês que gostam. Obrigado, Paulo. Banda Tallin no quarto Geri Eco Cultural. Obrigado. Obrigado. Obrigado.